Vamos lá, salve galera do canal, aqui é a grande final do torneio de Jundiaí, torneio do Bar do Moranguinho dia 27 de setembro de 2020, aqui é Baianinho de Mauá e Brinquinho do Amazonas repetiu a final do torneio de Três Lagoas desse ano, em março desse ano, torneio que foi 15 de março, foi o último torneio que teve antes da pandemia, e galera estamos com 2.700 pessoas, já estamos com 3 horas e meia de live galera, vamos, será que o Baianinho já mata essa daí, esse Baianinho é diferenciado mesmo, galera já vamos chegar aí no começo do vídeo, passa daí já deixa seu like, que olha perigoso o Brinquinho não jogar mais nessa partida hein, tá tudo aberto, tá tudo daquele jeito, como a gente costuma dizer, tudo na rua galera e o Vagnão aqui, aqui lutando aqui, pra fazer live pra vocês com canal novo, com problemas e tudo mais, mas se Deus quiser vai valer a pena, show de bola aqui galera, já Baianinho, deu a lógica aqui, deu dois tacos fortes na final, Baianinho e Brinquinho, Baianinho em torneio que é sempre favorito, né, foi eliminado aqui, Filipinho, Ramon Lolito, Ramon Lolito tá assistindo ali de verde ali, foi eliminado João Paulo Gladiador, acho que na segunda fase, teve bastante taco forte aqui, o Michael não jogou o torneio, o Michael veio aqui e jogou apostado ontem, mas não veio pro torneio, Vitor também, muito taco forte, Baiano-Catrina gente gente, o Brinquinho passou e não deixou olha lá, o cobrador ficou entre os oito, fala aí cobrador é, eu fiquei entre os oito e o Brinquinho escapou tudo arranhado, né nega é que ele me ofereceu 200, eu não aguentei e deixei ele passar aí tá certo Brinquinho, ó, pra esquerda, pra quem é menino? pronto galera, lembrando que esse vídeo vai ficar no canal, tá gente? e se por acaso eu recuperar o canal, eu vou postar no outro canal todos os jogos também vai ficar bastante coisa pra postar, mas nós vamos postar, tá joia? e vou postar também jogos que eu gravei aqui, tem dois jogos que eu gravei da primeira e segunda fase aqui, que não, não estão nas lives, tá? essa live, como tá muito comprida, eu separo ela e posto bonitinho pra fazer a playlist do do torneio aqui depois é, bola bem jogada do Brinquinho se ele matar esse oito, ele mexe no seis ali só que ele pode errar, né? eu achei que o Brinquinho nem ia jogar mais nessa partida, viu gente? galera, não racharam o prêmio, mas fizeram algum negocinho aqui como é dois mil por mil, eles devem estar jogando aí mil e oitocentos por mil e duzentos, alguma coisa do gênero, tá? é mil e setecentos por mil e trezentos ai meu Deus do céu a chance do Brinquinho ganhar numa bamba dessa aí se o dez passar pro fundo deixa eu ver aqui, se o dez passar pro fundo o Brinquinho arrumou uma chance aí, hein? vamos ver aqui se o dez passa pro fundo é, o dez não passa pro fundo mas de qualquer forma o Brinquinho já tinha perdido, né? acabou caindo uma bola na bamba ele arrumou uma chance aí se preparar esse dez aqui o que que é isso, Brinquinho? começou numa bamba só que essa jogada aí essa jogada vários são likes que trancada que vai dar o Brinquinho aí apesar de ter começado na bamba tá perdido, né? esse jogo esse torneio, gente é pra ser campeão de torneio precisa jogar bem e dar sorte galera, passa daí deixa seu like alô oi vamos falar do lançamento? valeu galera, lembrando aqui que eu falei aqui no começo que o Brinquinho repetiu a final do torneio de Três Lagoas Brinquinho e Baianinho foi a final do torneio de Três Lagoas não do torneio principal do torneio que foi realizado sábado que foi foi jogado arrecadado né? torneio de Três Lagoas quem foi campeão foi João Paulo Gladiador e lembrando que nós vamos fazer um lançamento do torneio do curso do João Paulo Gladiador dia Três de Outubro então fiquem ligados ou nesse canal ou se Deus quiser eu vou recuperar o outro ou no outro canal se eu recuperar sábado que vem dia Três Três de Outubro vai ter grandes desafios acho que Felipinho Michael e João Felipinho Michael João Paulo Gladiador e Baianinho de Mauá vão fazer vão rasgar os jogos lá na Maxi Tacos pra fazer o lançamento do curso do João Paulo Gladiador então fiquem ligados que a gente vai anunciar essa semana vamos anunciar no canal do Youtube nesse daqui vamos anunciar no Instagram no Facebook e tudo mais beleza galera? o brinquedo está tentando um jeito de desarmar o jogo do Baianinho mas não está fácil não apesar dessas duas bolas coladas aqui do do Baianinho as bolas maiores estão na boca tirou dois o quatro está aberto o seis está na boca no meio e está enroscado essa bola doze só que as bolas do Brinquinho estão todas abertas o Baianinho vai ter que pegar bem nessa bola o Brinquinho jogou bem a primeira partida só que ele acabou ganhando praticamente em uma bamba a trancada dele foi espetacular mas começou em uma bamba e faz parte do jogo para ser campeão além de jogar muito bem tem que levar um pouco de sorte também valeu é obrigado para o pessoal que está chegando aqui no novo canal do Vagnão se inscrevendo aí eu dei uma olhada a última vez que eu dei uma olhada daqui nós chegamos já a 5 mil inscritos de ontem para hoje galera muito obrigado está 1 a 0 para o Brinquinho aqui o Brinquinho ganhou a primeira tá gente galera não vou colocar o placar porque é final está 1 a 0 Brinquinho então é só quem faz duas só eu vou ter que mudar nome de placar tudo aqui do outro jogo que está acontecendo aqui então nem vale a pena o Brinquinho acho que deve ter programado para jogar aquele 7 para jogar aquele 7 na gaveta do 14 será? aqui se o Brinquinho conseguisse jogar direto no 14 para colar dar o 6 e o 4 mas ele não consegue jogar direto no 14 sem dar a branca lá bela bola mas o 4 passou para o canto e aqui se o Baianinho conseguir matar o 4 e conseguir parar a branca aqui mais ou menos por aqui mais ou menos ele pode vir descolar e se vir empurrar esse 12 na boca ainda não Baianinho não é assim pegou mal nessa bola Baianinho de Mauá tirou o 14 lá da boca colou o 14 tirou o 6 da boca também jogada tenebrosa do Baianinho de Mauá errou nós estamos sempre o que é isso? olha o Brinquinho está com sorte nesse jogo além de ele cegar a bola saiu a única bola que ia dar para o Baianinho fazer alguma coisa aqui bela bola do Baianinho sobrou 11 de novo jogo tenso gente o Baianinho já errou uma bola boa aqui para poder praticamente pifar nessa partida aqui e o Brinquinho com 1x0 de frente galera madrugada de domingo para segunda temos 3 mil pessoas na live muito obrigado pela pela confiança de vocês aí o Brinquinho já vai tirar o 14 da boca o Brinquinho é dos tacos que jogam tudo Brinquinho para a esquerda um pouquinho que joga bem todas as regras joga bem bola lisa joga bem mesão joga bem para o ímpar bolinho muito inteligente o Brinquinho e muito talentoso vamos lá galera estamos com 3 mil pessoas na live vamos fechar o chat e deixar o like que aqui para esse canal novo aqui do Vagnão o like seu é muito importante é mais importante do que para o outro canal galera porque aqui para o YouTube para você poder encontrar esse canal no YouTube os vídeos precisam ter bastante like olha só olha o arrocho que está Baianinho todo pensante porque é Baianinho Baianinho correu o risco aqui de Baianinho correu o risco aqui de perder a partida deu um zoom na cara do Baianinho para ver como é que está é galera o troféu aqui do do torneio de de torneio do torneio de Jundiaí está com uma mão na taça aqui Brinquinho não Brinquinho isso não é hora de falhar Brinquinho não é assim Brinquinho ah do dinheiro Brinquinho o Brinquinho amarelona do dinheiro ainda bem que eu falei com uma mão só na taça porque se eu falo que ele já está já está praticamente ganho eu ia queimar a língua é galera o Baianinho escapou dessa aqui vamos ver se ele dá conta de escapar ele vai tentar trazer aqui gente pra poder encostar essa branca atrás do doze eu acho rapaz o Brinquinho ficou esnucado ainda o Baianinho um agiro dessa aqui qualquer lugar do lado da mesa que ia ficar bom pro Baianinho ou pra rolar o doze pra boca ou pra encostar atrás do doze eu acho que a intenção do Baianinho era trazer a intenção do Baianinho eu creio que era trazer a branca aqui pra encostar atrás do doze daquela sinuca praticamente sem saída no Brinquinho mas ele acabou além de tudo ficando esnucado que jogada de Baianinho de Mauá duas tabelas duas três tabelas pra colocar o doze na boca e deixou a branca colada eu não sei não eu acho que o o Brinquinho vai ter que agora se atirar pro jogo olha lá premiação na mão do Cobala só que não tá fácil aqui não com a branca colada aqui não é fácil pra ninguém não gente olha lá ah meu Deus do céu se ele não se ele dá uma pifada dessa no taco e não sobra o doze aí aí snuca do doze aí é galera vamos ter emoção aqui o troféu aqui o dinheiro tava já na mão do Brinquinho e o Brinquinho o Brinquinho deu uma amarelada aqui galera passa daí deixa seu like galera aqui é o Vagnão canal de emoção trazendo as melhores lives pra você de volta aqui no canal novo e vamos ter emoção galera agora vai pra decisiva um abraço pra galera de Diadema pro Kisuko aqui de Diadema que tá pro Eduardo pra galera toda aí pra quem? o Zóio de Diadema aqui e agora sim quem ganhar essa partida é campeão leva dois mil reais na verdade que vai levar mil e setecentos aqui o vice vai levar mil e trezentos então quem perder é vice e quem ganhar aqui é campeão já ficou já ficou roubadinho pra cair essa bola não repica hein 1.700 por 1.300 já é isso daí mesmo fizeram negócio aqui 1.700 por 1.300 não pode ser rachado na minha opinião porque senão perde a graça do jogo aí ninguém mais se interessa em ganhar então tem que ter pelo menos você salvar um pouquinho de dinheiro a mais o brinquinho tá com filho novo né então garantindo garantindo trezentão a mais ganhando ou perdendo não faz mal pra ninguém o brinquinho queria que essa bola ficasse na boca galera eu não estou respondendo os comentários porque a final aqui eu tenho que estar prestando atenção no jogo aqui o jogo já teve emoção o brinquinho teve teve o torneio na mão primeira partida na mão do baianinho e deu um crepe aqui e vamos ter emoção jogo é assim mesmo gente é lives do bagnão tá no canal tá se eu digitar o bagnão vai aparecer lá o bagnão de araraquaz galera muito obrigado pelo apoio de vocês tá gente muito obrigado pelo apoio e pela confiança de vocês que estão se inscrevendo no canal novo do bagnão se Deus quiser nós vamos recuperar o canal eu acredito eu tenho que acreditar porque se eu não recuperar o canal o tombo pra mim vai ser muito grande tombo emocional principalmente dois mil vídeos é muito vídeo o Brinquinho já raciocinou alguma coisa aqui que ele já jogou colando atrás ficando no caso da dele aqui vamos ver o baianinho da sinuca que é atrás do 14 vamos ver aqui se é pro Brinquinho colar e eu não entendi muito bem essa jogada qual vamos ver qual a a segunda intenção do Brinquinho aqui e olha o jogo totalmente aberto todas as pares abertas e as três ímpas também estão abertas apesar que o 13 aqui tá atrapalhando o 9 aqui né vamos ver vamos ver o que ele pensou ele pensou em colar o 14 foi isso daí que ele tinha pensado quando ele deixou a bola aí ixi falhou novamente numa bola boa aqui o Brinquinho hein gente rapaz o Brinquinho não tá acreditando que ele tá passando batido nessas bolas aí gente ai 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 se a bola branca passa por trás ali já era pro Brinquinho rapaz será que o 5 passou pro meio lá já foi dando uma olhadinha lá tem mais um tiro bom pro Brinquinho executar se ele tiver coragem já vai no 13 já executando do jogo essa pegou bem a preparação não 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 preparou o 5 será que o Brinquinho vai pra executar ou vai rolar o 13 pra boca vou rolar o 13 deixar a bola difícil pro Baianinho olha lá aonde que ele é e essa 13 não ficou boa viu gente Brinquinho é galera agora complicou aqui a coisa a vida do Brinquinho aqui gente agora o Brinquinho não tem outra opção nossa senhora essa bola acabou com a vida do Brinquinho essa bola cair acabou com a vida do Brinquinho o Brinquinho já ia ter que torcer pro Baianinho não trancar a partida olha lá o Brinquinho tá até tá até reclamando lá o Brinquinho deu uma falinha pro Baianinho que eu não sei o que que foi eu acho que o Brinquinho chamou pra rachar esse Brinquinho tá bom meu filho tá bom o Baianinho o Baianinho sabe que a partida tá horrível pro Brinquinho é o rapaz é pai de família gente tem que o menino dele aí tá bem novinho não tem nem dois meses vou ajeitar ele olha o que eu falei salvaram mais 100 aqui viu porque ó aqui pro Brinquinho escapar só um milagre aqui viu gente o Brinquinho vai jogar pra dar a sinuca atrás do 5 vai dar o 8 e vai jogar pra dar a sinuca atrás do 5 eu acho né ele vai tentar deixar a Branca por aqui sinuca do 10 sinuca do 14 mas de qualquer forma né lembrando que o Brinquinho teve tudo na mão tudo na mão pra fazer 2x0 aqui preparadinho a bola mas gente só não erra a bola quem não joga olha lá o Cobar fazendo uma gracinha na final eu acho que esse 10 passa de fina aqui viu gente eu não posso nem movimentar aqui deixa eu dar uma olhada aqui vou entrar um pouquinho na frente aqui dá uma olhada aqui vamos ver se passa aqui eu acho que o 10 passa o Brinquinho vai ter um tiro lá agora quem tá quem tá pensativo aqui é o Baianinho o Baianinho sair sair da sinuca ele tá jogando tudo tá jogando pra ganhar o jogo eu acho que ele vai jogar de fina no 10 mas nada também 200 reais de diferença se for campeão ou não pegou na veia é o que eu falo dar sinuca no Baianinho é complicado que ele erra muito pouco bola por tabela e agora ele tem a bola 10 para o meio para ser campeão já tá até limpando a bola é só vou ficar aqui não não tem jeito eu ia filmar por trás mas é galera Baianinho de Mauá campeão do primeiro torneio de Jundiaí o que que é isso Baianinho da onde você escapou a bola a bola que o Brinquinho errou hein rapaz eu acho que o Brinquinho pensou assim tirei o Baianinho e não caprichou direito na bola aí errou a bola pode abraçar o Guiadema aí pode ser campeão que você escapar de muita trombada de caminhão né galera esse jogo de 3 fichas não tem muita lógica não você tem que jogar bem e dar sorte é o que eu sempre falo que não é fácil galera de Guiadema aí um Zói Eduardo que suca a galera toda de Alema um salve aí do Tabuão tamo junto e um abraço aí pros nossos patrocinadores aí Ed Papaguara Crispim Moves Marcos Taco Taco 7 e Delcon Delcon locação e esporte da sorte tamo junto brinquinho vem cá explica aqui pra gente como é que você errou aquela bola errei gente porque eu ia dar taca aqui embaixo fui seguidão errei a bola e com quem joga bem você não pode errar ainda mais com o Baianinho que é o meu professor aí tá bom gente muito obrigado pronto galera e o brinquinho arrumou 100 não na última hora vamos salvar mais 100 aqui e o Betão aqui o Betão e o Alemão de Sumaré são dois cavalos que chegaram na final galera e aí e aí e aí e aí